Olá, sou Vicente Cândido, deputado do PT de São Paulo. Neste momento, nós estamos colocando à disposição da população o nosso relatório da reforma política, aqui no portal eletrônico da Câmara, no Wikilegios. Estará à disposição algumas iniciativas legislativas, e quero destacar, neste momento, talvez um dos mais importantes institutos que nós queremos aprovar aqui na Câmara, e principalmente com a tua ajuda, com a tua participação. Nós estamos construindo um novo marco regulatório da democracia direta. Ou seja, a população poderá construir iniciativas populares, com aquele um milhão e meio de assinaturas como manda a Constituição Federal, através da internet, através do acesso eletrônico. Esse instituto também dará à população o direito de pedir para o chefe dos poderes informações estratégicas, informações importantes. Também dará à população o direito de pedir para o Congresso Nacional a instituição de referendos e plebiscitos. E mais ainda, nós estamos criando com isso um rito celere, aqui dentro da Casa do Congresso Nacional, para que projetos de lei de iniciativa popular tenham um trâmite aqui mais direto, um ritual mais rápido, para que a gente possa dar toda a atenção e todo o apoio à participação direta do eleitor na construção da política e da cidadania. Um abraço, participe, até lá.